olá pessoal estamos aqui com mais um vídeo tutorial vai ensinar vocês a fazer um carregador de bateria de moto ou de carro usando uma fonte de notebook ou computador portátil aqui eu tenho essa fonte aqui ó na positivo você vai focar bem positivo a entrada de 100 watts 100 volts a 240 volts é 110 ou 220 certo 50 a 60 hertz 1,7 amperes saída 18,5 volts contínuo 3,5 amperes eu tenho essa fonte aqui aqui é a entrada que a gente coloca na tomada e aqui é a saída esse pino aqui esse pino aqui assim ó essa parte cromada essa parte externa é o negativo certo então a parte interna será o positivo é o positivo né na verdade então como é que a gente vai fazer a gente vai precisar de dois fios com cores distintas aqui eu estou usando o vermelho para ser o positivo e um azul para ser o negativo aí vamos precisar também de um alicate de corte para poder fazer o corte nos fios coloca a câmera aqui assim vamos ver se vai pegar bem aqui você vai cortar um pedacinho pequena desencapar o fio um pedaço pequeno certo esse aqui a gente vai usar no positivo e o negativo a gente vai cortar um pouco maior desencapar ele um pouco maior porque porque aqui a gente vai precisar fazer uma argola para poder abraçar a parte negativa tá vendo a gente vai abrir o fio assim em dois e vamos pegar a parte negativa e vamos colocar aqui colocou aqui junta as duas partes e enrola o fio ou torce até que fique bem firme ficou firme aqui ó o negativo o positivo você vai colocar aqui na parte de dentro certo aí a ponta azul é o negativo e a ponta vermelha é o positivo aqui você vai colocar no positivo da bateria e esse no negativo da bateria vai deixar lá por cerca de 30 minutos no máximo que as moto qualquer bateria de moto mais de 30 minutos vai acabar fervendo o líquido que tem dentro da bateria que é o ácido né o ácido sulfúrico e se ele ferver ele vai perder suas propriedade vai acabar matando a bateria então mais de 30 minutos eu não recomendo até 30 minutos é tolerante que vai chegar a dar a carga máxima aí aqui você descasca as ponta dos fio e coloca lá a bateria para ficar melhor tem esse conector aqui ó você usa no lugar de fazer essa gambiarra aqui ó você tira o positivo e tira o negativo aqui ó aqui ó você vai ter o positivo e aqui o negativo da mesma forma aqui dentro aí você vai encaixar um no outro aqui ó na outra ponta você coloca esses conectores com a capinha faz o mesmo lá na moto eu liguei junto uma lâmpada para mim ter certeza que está aí na energia agora vamos fazer um teste aqui vocês vão ver que vai acender a luz aí aí então tá aí um carregador de bateria para moto para carro com a fonte de notebook o computador portátil tanto para carro como para moto você tem a sua moto que não anda muito tempo e vai sair para perder o passeio vai não usa isso aqui que você vai poder sair tranquila com 30 minutos tá tudo certo certo espero que goste do vídeo seja útil e para mim foi muito útil isso daqui uso até hoje na minha moto valeu mais um vídeo falou e aí